Crossover Baby da selva, aqui todo mundo é problema Se não for esfocado, leva a chura do sistema Então uma nigger inventa Cor atrás da meta, não te deixe Sufocar pelos problemas dessa selva Palavras são ditas, verdades sinceras Por mim na alma contidas Com tempo aprendi na vida Nem lobos somente que vive em matilhas Então assumi que este é o momento Certo pra mim pôr na via Agora que entrei em uma luta comigo Então pra mim tá suave Yeah Deixa eu dizer como a luta te faz Torna-te beira e muito capaz Faz-te ciente daquilo que podes De tudo e mais um coste A ideia é tornar-te melhor do que foste Ser suficiente pro que vem depois Agora sabes que tu no futuro Pra ser o que queres dependes do hoje A escolha é tua, tu fazes a escolha Enquanto tu vives, verás o que trouxe Mas tu não podes ficar separado Pois somos deles é que vivem depois Olha a tua luta, luta, tua luta Vai até o fim que a pausa depois Faz tua parte, viva a tua life E deixe que o resto fazem os outros Faz tua parte, viva a tua life Iluminado, tempo de brigar Estar em Malibu Sonho cru, ser um superstar Eu não nasci pro rap Entenda bem, renasci pro rap Vim pra sustentar, não tentar Outros te roubar Que a luta é comigo, não contigo Sem menosprezar Amor, depois digo Tô no studio, meu segundo like Deixa eu me sentar Concentrar Como é que falar Hora de deixar Minha luz pro mundo brigar Então não vou deixar esse drama Apagar minha chama Ronana Tirar minha mama Da lama Pô minha dama Numaz Amos niggas Eu em Bahamas Sonhos que temos são tantos Mas deixa eu te falar Que sonhos não são nada Sem ganho Mão niggas dobro Suave Mão niggas me persuave Mão niggas papa Suave Paca Helene Baby full Mão niggas kid Lire Toda eu mou niggas Seja Uta mou niggas Suave 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 Aluminado 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 O que é isso?